E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruce, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera E no vídeo de hoje, eu queria pedir desculpas a vocês galera Acabou que eu fiz um vídeo aqui na QW, na Dragon Lair Fazendo essa Dragon Slayer Martial Quest aqui continuando E eu fiz também a Dragon Slayer Reward galera Que são coisas simples, na Dragon Slayer Martial Você precisa matar 8 vezes o Red Dragon seguidas E na Dragon Slayer Reward você pode matar 12 vezes um Weaver ou qualquer outra coisa Acabou que eu fiz gravando né, e tal E aí libera esse Shop aqui que tem essa Dragon Blade Que se não me engano também droga matando o Red Dragon Aí tem a classe Dragon Slayer, que eu acho ruim, mas tudo bem Aí tem a Dragon Slayer Helm, que é upgrade A Dragon Wings, que é upgrade E a Baby Red Dragon, que é upgrade E... calma aí, deixa eu colocar isso aqui no rag E isso beleza E eu descobri também que ele tem Enhacements O Fighter Enhacements é com ele Deixa eu só ver o negócio É, não entende O Fighter Enhacements é com ele E galera, eu queria realmente pedir desculpas a vocês Porque eu fiz o vídeo, acabou que eu tava matando lá com dois amigos meus Que são da minha guild na conta principal Na BRSK8, né Da guild Sword Park E... não, na verdade não Eu não tava com os dois caras da minha guild, mas tudo bem É, dois amigos meus que eu participei de uma guild De uma guild, não, de uma guild que tinha eles E... galera, é verdade, me desculpem É, eu fiz o vídeo, acabou que o vídeo ficou com 22 minutos Eu não sei se foi por isso que o YouTube não tava deixando eu subir o vídeo Porque eu subiu, tentei subir normal o vídeo e tal Mas ele não, ele tipo, ele ficava lá falando que tava subindo e tal Na hora de processar ele ficava muito tempo processando E falava que... o YouTube mesmo falava que ia ser difícil processar e tal Os que... tava na fila de espera E... então, eu achei até que triste Falei assim, ah, deixa quieto Eu vou fazer um outro vídeo e peço desculpas à galera Então eu tô aqui Pedindo desculpas pra vocês, galera E... eu queria dizer que domingo Eu acho que vocês podem até perceber que minha voz tá um pouco desanimada Um pouco, não muito, mas um pouco, né E... bom, enfim Domingo, galera, eu vou trazer um vídeo de AKW Porque domingo É... daqui a dois dias Eu vou pegar... conseguir finalmente pegar a Piromancer Class Que é uma classe que desde que eu soube dela E do quão apelativa ela pode ser Né... desde que eu soube isso Eu fiquei muito afim de ter a class, galera E domingo eu vou pegar Porque hoje... eu fiz a quest hoje Eu tô com 80 tokens hoje, né E você pega 2 tokens por dia Então... domingo eu vou tá com 84 tokens, né galera E... eu vou fazer um vídeo Então não é estranho ver vídeo no domingo, né E... normal, beleza Então... não tem muito o que fazer, né galera Eu só vou... vamos dar uma olhadinha aqui só no Book of Lords Que eu falei que eu ia fazer isso Quest, zambiária... não Blutrum, Mogul, Wynn Droga Tô pensando o que a gente vai fazer, galera Vamos ver Hum... eu acho que a gente vai fazer... não sei Vamos fazer Shan Então assim, galera No vídeo de segunda A gente vai começar aqui, ó Na Shan Adventure, beleza Se eu não me engano Eu não sei onde começa Mas tudo bem Não tem problema A gente faz um... Um bagulho que vai nos levar Para o começo da história, galera A história não é muito complicada Eu fiz ela na... Na Bruesca 8 E não é nada complicado A história é super de boinha E... aí vocês podem também perceber que Eu upei pro Rank 5, né galera Do vídeo de segunda Pro vídeo de... segunda passada, né Pro vídeo de hoje Eu upei pro Rank 5 de Rogue Eu upei enquanto eu fazia o vídeo, né Lá o outro vídeo, né E... bom, galera Então, segunda Mais uma vez eu quero pedir desculpas a vocês Pelo furo que deu aí O vídeo ficou muito grande Acabou que eu não consegui subir pro YouTube Mas... Domingo a gente vai ter Vídeo já que é W Eu vou fazer desde eu pegando a Quest Mas eu vou... Eu vou tá comentando também Mas eu vou fazer desde eu pegando a Quest Até fechando a Quest Comprando a Piromancer, galera E... Segunda A gente vai começar Lá na Shan Cave Aliás, a gente vai assim, né Eita, calma que eu troquei E vamos ver onde começa a história Do Shan Não sei das quantas aqui Deixa eu ver, calma aí Preciso ir pro Volcano Ah, então eu já sei Pra onde é que teve Pro Volcano Beleza Se eu não me engano Não é nada demais, galera Se eu não me engano, não Ih, calma Que vai pra uma cutscene E... Enfim, galera Eu vou... Deixa eu tirar aqui Porque a cutscene vai ficar pro vídeo de segunda Eu acho Não, vamos deixar a cutscene hoje, vai Ahn... A cutscene não é muito... Não é muito... Sei lá É fácil até de ver Aí você vê O Shan capturou a gente Não sei o que Não sei o que lá Vamos só Essa cutscene E depois eu vou... Finalizar, né Então, assim, galera Eu queria pedir desculpas a vocês Mais uma vez Por não ter conseguido colocar o vídeo hoje, né O vídeo fazendo as duas quests e tals E... Peço realmente Me desculpas a vocês, galera Porque... Eu queria trazer vídeo normal E... Tals, né E... Então, assim Domingo eu vou fazer aquele vídeo Como eu falei Eu pegando a Pyramancer Class, galera E eu não quero que vocês estranhem Que vocês... Vejam normal o vídeo Como se fosse um vídeo de segunda a sexta Beleza E... Bom Peço desculpas mais uma vez Pelo furo, galera E... Espero que vocês me entendam Olha um cara com set de coisa de pordin Da hora Espero que vocês me entendam, né Não é nada difícil de entender Eu espero, né Então... Beleza, galera Então... Esse foi o vídeo de hoje Foi curto, eu sei E tals, mas... Foi o vídeo de hoje Queria pedir pra você que... Gostou Ah, tá Não tem o que gostar desse vídeo, né Mas tudo bem Bom Se você puder me apoiar Deixando seu like favorito aí Eu agradeceria Se você puder comentar Dizendo que eu... Poderia fazer também Alguma coisa que eu podia... Que a gente podia arranjar aqui pro canal, galera Eu ficaria feliz No vídeo de domingo A gente vai pegar Pyramancer Class Na minha conta principal, galera E na segunda A gente vai começar aqui no Volcano Fazendo as quests Não são muitas quests Mas aqui o lugar é até que chatinho Te garanto Mas tudo bem, galera Então... É isso Espero vocês no vídeo de domingo E... Bom... É isso então, né Aquele abraço Até o vídeo de domingo, galera Fui